Eu já tava querendo trazer esse tema aqui pra vocês refletirem muito antes de pintar essa versão aí que a Paula Fernandes fez da música Shallow da Lady Gaga Aí pintou isso daí, né, esse Shallow, como é que é? Juntos e Shallow Now E as reações foram, em sua maioria, chacota, né, virou um sarro generalizado contra a Paula Fernandes e o Luan Santana Eu não ouvi a canção da Paula Fernandes, então eu não tenho nada pra falar da música em si A única coisa que eu queria comentar é que esse Juntos e Shallow Now ficou parecendo Monique é Good, nós não have Mas eu ainda prefiro Monique é Good, nós não have, que eu acho que faz mais sentido E eu também não posso ignorar o comentário infeliz que a Paula Fernandes fez na TV Em que ela disse que a língua portuguesa não é muito melódica Tá E aí, por uma ironia do destino, justamente quando a gente descobre, pela informação da Paula Fernandes Que a língua portuguesa não é muito melódica O Chico Buarque ganhou mais um prêmio de impacto internacional, né, que é o Prêmio Camões O Prêmio Camões, pessoal, é a condecoração mais importante da literatura em língua portuguesa E um dos prêmios mais importantes da literatura mundial O Saramago já ganhou, o Jorge Amado, o João Cabral de Melo Neto A Raquel de Queiroz também já ganhou, o Mia Couto também já ganhou Enfim, é uma galera realmente da pesada e agora o Chico Buarque acabou de ganhar também Quando rolou aí essa versão da Paula Fernandes, da música da Lady Gaga E todo mundo começou a zoar, rolaram também umas matérias A mídia tratou como uma chacota isso, sabe? Rolaram umas matérias citando outras versões brasileiras que ficaram ridículas Eu quis, logo de cara, fazer um vídeo aqui pro canal Trazendo pra vocês algumas versões brasileiras que ficaram muito legais E cuja língua portuguesa, curiosamente, soou muito melódica Então eu poderia citar pra vocês Surri, do Djavan Que é uma versão da música Smile, do Charlie Chaplin Que é uma música maravilhosa, tá? Mas, na minha opinião, a versão do Djavan ficou ainda melhor do que a versão original Tem as versões que o Ed Mota gravou pro desenho do Tarzan Dois Mundos, não é? E tem também a versão do You Will Be In My Heart Que é do Phil Collins Porra, na voz do Ed Mota ficou espetacular aquilo Tem a canção É Isso Aí, da Ana Carolina Que é... eu nem sou muito fã da Ana Carolina, sabe? Mas essa canção é uma versão de The Blower Daughter, do Damien Rice Que, também, na minha opinião, ficou melhor do que a música original Tem a canção Bem Que Se Quis, da Marisa Monte Que, originalmente, é de um compositor italiano E também ficou mais legal em português Tem a canção Céu de Santo Amaro Do Caetano Veloso com o Flávio Venturini Que é uma versão sobre o Arioso do bar Que, cara, essa... porra, essa é de chorar, cara Com a perfeição que ficou essa versão A Madonna também gravou uma versão pro Arioso do bar Procura aí no YouTube Arioso Madonna Aí você escuta Pra mim não chegou nem aos pés da versão do Flávio Venturini com o Caetano Veloso O Gilberto Gil gravou um disco inteirinho de Bob Marley E ficou uma obra de arte esse disco Apesar de não serem versões, né? Porque ele não cantou em português esse disco Mas ele deu um up nas canções todas, assim Misturou elementos de música brasileira Porra, ficou do caralho também A Rita Lee, rainha da minha vida Grava um monte de versões, é... de canções dos Beatles Que ficaram fabulosas também A canção Fascinação, que ficou eternizada na voz da Elis Originalmente é de um cantor francês, se eu não tô enganado E o Nat King Cole também gravou essa canção Fascination E não teve o mesmo impacto da versão da Elis E olha que a gente tá falando do Nat King Cole Então, pessoal, há várias versões brasileiras que deram muito certo E algumas ficaram até melhores do que as versões originais E eu posso ir além ainda nessa conversa Porque há várias canções brasileiras que têm versões gringas Algumas boas, outras nem tanto Outras ficaram uma merda Eu vi há uns tempos uma historiadora Pô, não lembro o nome dela Falando... lamentando As versões de intérpretes franceses Das músicas do Chico Buarque Rola uma crítica generalizada lá na França De que as traduções deles não preservaram os sentidos Das canções originais e tal E que os próprios franceses preferem escutar ou estudar Chico Buarque em português Mais ou menos a gente aqui comparando a versão da Paula Fernandes Com a original da Lady Gaga E acabou que todo mundo preferiu a versão da Lady Gaga E tem muitas, milhares de outras versões que deram certo também O Frank Sinatra gravou Garota de Panema, Corcovado, Insensatez, Amor em Paz, Dindy Aliás, Tom Jobim todo mundo gravou, né, cara? A Ella Fitzgerald, Billie Holiday A Amy Winehouse A Diana Crow A Sarah Vogan gravou pra caralho o Tom Jobim Aí eu poderia citar, assim, lembrando de cabeça A Esperança Spalding, que é americana Gravou Ponta de Areia, do Milton Nascimento E gravou Samba em Prelúdio também As duas versões ficaram sensacionais A Rita Paez, que é uma cantora espanhola Gravou Djavan, Pixinguinha, Chico, Tom e etc, etc, etc Ela praticamente vive de música brasileira A Camille Bertot, que eu também já falei muito aqui no canal É uma cantora de jazz francesa maravilhosa É outra que respira música brasileira Chico, Gil, Tom, Hermeto, Ivan Lins O Nat King Cole, que eu falei dele agora um minutinho Ele gravou uma canção brasileira chamada Suas Mãos Do Antônio Maria, que foi um compositor antigo de samba-canção, sabe? A Brigitte Bardot, atriz francesa, famosíssima Gravou uma canção chamada Maria Ninguém, do Carlos Lira A Sarah Vaughan, além de Tom Jobim pra caralho, também Ela gravou Travessia, do Milton Nascimento A Bjork também gravou Travessia Aí tem a Mercedes Sosa também Pô, gravou um monte de coisa brasileira E etc, 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 etc Gente, eu quis citar um bocadinho de exemplos aqui pra vocês Primeiro que eu fui lembrando eles aqui Porque é legal conhecer essas coisas, né? A informação é sempre bom E segundo pra mostrar que, assim No todo, rola uma reciprocidade Uma mutualidade Entre a música brasileira e o resto do mundo Então não compra essa ideia De que as versões brasileiras estragam as músicas Porque nem sempre isso é verdade Muitas vezes as versões brasileiras Ficam até melhores do que as versões originais Também não compra essa ideia De que o problema é a língua portuguesa, né? Que a língua portuguesa é pouco melódica Porque quem é pouco melódica é a Paula Fernandes Também não compra a ideia de que sempre que um gringo bota a mão numa música brasileira Fica bom Porque isso também não é verdade Às vezes fica bom, mas às vezes não fica não Então é bem recíproca essa relação da música brasileira E dos músicos brasileiros com o resto do mundo, sabe? Mas o sentido do vídeo não é esse O sentido do vídeo, como eu sou um provocador, vocês sabem É levantar a ideia de que existe uma música brasileira Um setor da produção intelectual brasileira Que é muito respeitada, que é muito relevante Que é muito querida, que é muito benquista Mundo afora, pela sua profundidade Há intérpretes brasileiros, compositores brasileiros, músicos brasileiros, cantores brasileiros, pensadores brasileiros Que em qualquer país do mundo que eles chegarem Eles vão ser muito bem tratados, muito bem recebidos, muito respeitados Porque o mundo sabe o valor desses caras E há um outro setor Tanto de cantores, de intérpretes, de pensadores, de músicos Enfim, de produção artística ou intelectual Que quando comparado a um cenário internacional Vira motivo de piada Não sou eu que vou traçar uma linha Entre o que é respeitável e o que não é Mas veja só, essa versão aí da Paula Fernandes com o Luan Santana Ela virou piada antes de ser lançada As pessoas já sabiam o que esperar Da Paula Fernandes com o Luan Santana cantando Lady Gaga Olha como isso é interessante, cara Os jornais, a mídia de maneira geral Tava todo mundo num clima de Ih, lá vem merda Eu tô dizendo isso porque os memes surgiram E até o deboche da própria mídia surgiu Em matérias que diziam que a canção iria ser lançada Acho que num domingo aí E foi uma chacota generalizada A internet não perdoa, né A ponto da Paula Fernandes ir pra TV Explicar essa versão E ainda culpar a língua portuguesa Por essa patacoada toda Fazer um exercício mental Imagina que amanhã saiu uma notícia De que o Djavan Djavan Gravou e vai lançar uma versão da música Love's a Losing Game Da Amy Winehouse É uma música densa E o Djavan, todo mundo sabe que tem profundidade de sobra pra interpretar isso De botar toda a tristeza necessária pra interpretar uma canção triste como Love's a Losing Game Eu tenho certeza que o tom das matérias seria outro E que as reações das pessoas seriam outras Porque do Djavan a gente sabe que pode esperar algo muito espetacular O Luan Santana faz show de lotar estádio a Paula Fernandes também Mas quando a interpretação ou a profundidade desses artistas é botada à prova Ou fica sob a comparação com uma versão gringa, né Como aconteceu aí com a Lady Gaga Me parece que nem quem vai nos shows do Luan Santana ou da Paula Fernandes Bota fé de que o negócio vai prestar Esse tipo de situação deixa muito claro quando um artista é raso Porque as pessoas sabem que ele é raso Mesmo que gostem dele Já no caso do Djavan, essa situação hipotética que eu criei aqui Mesmo quem não é fã, mesmo quem não acompanha o Djavan Se ficar sabendo que ele vai fazer uma versão de uma canção da Amy Winehouse Todo mundo tem certeza que o negócio vai ficar muito bom no nível ou até melhor do que o original É o Djavan, meu irmão O Djavan não é o Djavan à toa Então, como eu disse, não sou eu que vou traçar a linha, né Entre quem é respeitável e quem não é Quem é profundo e quem é raso Porque essa situação acabou me mostrando que acho que no fundo todo mundo sabe Mesmo que não assuma, sabe Gostando ou não do Chico Buarque A real é que ele não é reverenciado mundo afora à toa Hoje, Chico Buarque de Holanda está em evidência no mundo inteiro O Brasil está sendo representado pelo Chico Buarque mundo afora Porque ele acabou de ser premiado, não por um livro, mas pelo conjunto da sua obra Pelo quanto a sua produção artística e intelectual é profunda A Paula Fernandes também está em evidência, não vou dizer mundo afora Mas pelo menos no pedaço brasileiro da internet ela está Mas ela está protagonizando memes, né, e sendo zoada pela internet inteira Pelo quanto a sua interpretação, pelo quanto a sua produção artística e intelectual é rasa E por uma ironia muito interessante, muito sapequinha do destino Shallow significa raso Então, meus caros, ela, Paula Fernandes e o Luan Santana também Ambos ricos, ambos famosos, ambos cheios de fãs Estão, mesmo assim, juntos e shallow now E possivelmente estarão para todos sempre Amém 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 Amém